Fala galera do puta canal, beleza com vocês? Meu nome é Glockon e hoje estarei aqui pra fazer mais um puta vídeo da nossa série de Haverest Moon Back to Nathuri. A gente vai começar agora pessoal o mês do verão, a época do verão. A época do verão é que mais rende dinheiro. Tem um truque que a gente faz, não é truque né? Na verdade a gente tava juntando dinheiro no jogo justamente pra época do verão. Então pessoal, no final do verão vocês vão ver quanto dinheiro que a gente vai ter. Lembrando que eu quero deixar um aviso pra vocês que em breve estarei fazendo uma nova série de um jogo aí bem top, parecido com esse aqui, vocês vão gostar. Mas eu não vou deixar de fazer esse aqui também, beleza? Eu vou ter que ver algum dia da semana pra gente tá vinculando aí só o Haverest Moon Back to Nathuri e só o outro jogo, tá bom? Então é isso aí, bora lá então pra gameplay. Dormi demais aí pessoal. Top. Vou mostrar pra vocês aqui o calendário. Vai ter uma festinha na chegada do verão. Dia 7, eu sei que tem um evento de natação. Não sei se é dia 7. Ó, festival de galinhas. Aqui a gente vai ter oportunidade de pegar um ovo de ouro. Fazer a galinha botar ovo de ouro. Dia 12. Festival de tomates. Aqui tem um, tipo uma brincadeira de tomates. É bem da hora o verão. Festival de vacas. Aqui deve ser algum concurso de vacas. Pra vaca fazer leite de ouro também. Mas esse aqui é mais difícil. Porque a gente não tem nem vaca. Resistão de fogos de artifício. Tá faltando aqui... Será que é hoje então? Acho que é hoje. Esse evento de abertura... Acho que é hoje que tem que ir lá na praia. Só usar o aço. Mês do verão tem a chegada do Kai. Aqui tudo estragou. Aqui a gente pode tirar fora. Secou. Nossa, eu não lembro de ficar assim no play, mano. Ficava acho que mais... Ficava mais seca, ficava marrom, sei lá. Enfim. Não presta mais. Nossa, acho que essa é a próxima ferramenta que eu vou... Vou fazer. Ficar de ouro. Esse... Essa temporada aqui, né? Do mês de verão. Tem a chegada do Kai. Que é o nosso concorrente. Se a gente quisesse ficar com a Karen. Eu vou deixar o cavalo pra fora. Acho que não vai. Não obedece. Pô, não é pra cá não. Isso, vai embora. Vai, sai, 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 sai. Isso. Faltou um botão aí que eu achei pra poder tirar o cavalo e chamar o cavalo. Acho que faltou isso. Acho que faltou isso. No estábulo tem. Estábulo não. No celeiro. Só alimentar as galinhas. Aproveitar já vou ver quanto eu tenho. Estão tudo adulto já. Temos 13 comidas só. Amanhã a gente tem que comprar. Hoje eu estou loucão, ó. O que é que eu tenho tanto ovo? Eu não sei. Acho que eu guardei os ovos. Estou muito louco. Não sei. Será que eu tinha aqui alguma missão? Eu nem lembro mais. Não sei por que eu tenho tanto ovo aqui. Bom, se tinha... Essa missão se foi. Eu lembro que tinha algo mesmo pra ajudar a Anne. mas eu acho que eu já tinha ajudado ela enfim o verão se eu não me engano as plantas eram girassóis e amarelinhas eram da primavera né nossa acho que eu tô muito louco é amarelo e branco e depois voltou verão é interessante que tem o mês do abacaxi que é o nosso tudo que a nossa dica a gente vai ficar fazendo abacaxi a abertura aqui na praia tô certo vai ter uma natação zinha verão aqui está caro e não vou fazer uma nota pessoal que não vai não tá muito boa faltou uns acento muito louco aí é o oceano então não é tão fácil quanto nadar em mago tenha cuidado Eu estarei esperando por você na linha de chegada, faça o melhor que puder para nadar até lá. Não importa quem vence, o importante é participar todo ano. E as outras meninas? Toda a galera que vence. E você fez algum exercício de aquecimento? Eu nado bem, mas só sei fazer o nado cachorrinho. O vovô me mandou participar do dia de abertura, ele é tão lindo. Estou preocupado com o Jeff, os outros são todos tão jovens, ele sempre chega por último e acho que ele tem um complexo com ele. Força é importante na natação, mas também é um exercício do teu técnico, não serei derrotado por jovens. Nossa, será que o guarda também vai aparecer? Eu não consigo nadar no oceano ainda. É, é verdade. Olha o Rick ali pessoal, a gente já começa com ele. Você está na corrida? Boa sorte. Boa sorte. Eu também queria nadar, mas não consigo enxergar bem sem os meus olhos. Olha o coraçãozinho dela galera. Quando eu era jovem, costumava nadar no oceano, até o inverno. Cadê a ela? Faça o seu melhor. Olha o coração dela também, mano. Está tudo rosa. Vamos ver o Rick aqui. Você trouxe o seu traje de banho? Trouxe. Está na mochila. É. Vou calar com o Major aqui. A competição vai começar logo. Aprece e troca de roupa. Pessoal, eu tenho um leve problema. Na minha época de infância, quando eu fazia essa natação, eu nunca chegava nem em quinto. Né? Sempre chegava em último. Eu não sei nadar pessoal. Sério, vamos ver se dessa vez eu vou aprender. Certo, agora eu vou explicar. Aperte o botão X para avançar. Se você quiser sem ar, segure o botão triângulo para descansar e pegar mais ar. O X é o X e o triângulo é o Y. Beleza. Rick estará esperando na linha de chegada. Então, faça o melhor que puder para nadar até lá. Foi eu, foi o guarda. Quem mais ali? Foi o... O Rick é o que está na chegada, né? É o Kai, né? Que é o de toca roxa. É o Kai, mano. Ou é o Rick? Não, é o Kai. É o Kai, é o que está de toca roxa. Beleza. Não, nada. Nada. Tá, vamos ver, vamos ver. Olha lá o Rick lá, doido. Boa sorte a todos. Um peixinho que eu, ó. Foi um peixe, eu ainda não peguei a barra. É pra usar bem pra você. Você entendeu? Sim, entendemos, senhor mestre. Certo, boa sorte a todos. Bora. Preparam-se. Olha. Ah não, tá errado, mano. Olha, era o X, pessoal. Ah, é verdade. Nossa, eu tô totalmente confuso, mano. O X é embaixo, né? Que na verdade é o A. E o X que eu falei é o quadrado. Nossa, confundi legal, hein? Eu falo, mano. Eu nunca consigo chegar em primeiro. Tá bom, tá valendo. Continua, né? Quem sabe no próximo ano. Bora lá. Foi divertido. Bem, vamos voltar ao trabalho. Trabalho, né? Tipo, já foi um dia. Só foi pra gente se perder mesmo. Como a gente tem energia, eu vou lá na mina. Porque aqui eu vou fazer dinheiro, né, pessoal? Porque a gente precisa de bastante dinheiro pra comprar semente de abacaxi. Vocês vão entender o porquê. Logo, logo. Dois mil anos depois. Bom, pessoal, não vai dar muito porque eu não deu pra minerar muito lá. Porque eu não sei, começou rapidão. Vamos ver aqui se tem alguma mensagem. Não chegou nada, beleza. O cavalo pode ficar pra fora, porque não vai chover, então tranquilo. Até o cachorro poderia ficar pra fora. A gente tava deixando ele aqui porque tava chovendo muito, né, na primavera. Vamos ver aqui. Verão é meio difícil de chuva. Tem umas notícias ali. Seis horas da manhã. Olha que beleza. Nossa. Tô a noite com a lagoa, tá? Olha o doidoão. Olá, olá, eclipse. Cresça rápido. Cresça mesmo. Eu acho que não dá não sei o que fazer. Eu quero correr, meu. Nossa, olha quanto ouro. Ai, nossa, meu Deus. Quem já fez isso também? Nossa, estou ruim. Está pegando? Ué? Bugou. Ué, que leu foi tá bugado. Que louco, mano. Olha aí, um pega. Ah, oxe. Não sabe a gente encontra alguém aqui na última delas aqui de manhã. Não tem. Ó, isso aqui é um vendível. Essa planta, ela me lembra a planta vermelha do Resident Evil, não sei por quê. Que latinha também, né? A vermelha, a verde e a azul. Aqui também tem a vermelha, a verde e a azul. Que louco, né? Será que tem alguma referência dessas três plantas? Essas três cores? A gente vai ver. Deixa eu ver se chega com uma carta. Estarão mais abertos a partir das seis no dia dezessete deste mês. Essas três são fechadas, não sei. Vou dar uma coisa aqui, ó, pessoal. Só pra gente ver como que foi o nosso primeiro mês. A gente vendeu ali bastante... Nossa, esqueci agora. Tormipe e... Cebola, né? Acho que é, né? Não tô falando errado, né? Ovos a gente não vendeu tanto, mas bastante pepino e batata, né? Vamos lá. Ali daria pra gente comprar vaca, dá pra gente comprar ovelha, só que a gente não vai fazer isso. O que eu tô querendo é uma semente especial. Eu não ganhei nem a bolinha do cachorro. É o mesmo rapaz que dá a bolinha do cachorro que vende pra gente a semente de abacaxi. Ele fica aqui perto dessa escada aqui, ó. Ele fica exatamente aqui, ó, pessoal, mais ou menos. Aproximada... Aqui, ó, mais ou menos. Ele fica... Ele... Ele veste de amarelo. Eu sempre achei que ele fosse um macaco, cara. Parecia. Mas ele é... Ele é cabeludo. Quando vocês verem, vocês tiram essa conclusão e deixem aí nos comentários se vocês achavam também que eles parecem um macaco, se vocês tiveram essa primeira impressão. E as garotas não estão aqui. E as garotas não estão aqui. Olha, já tá fazendo namorinha aqui, ó. Oi. Vou te dar uma flor. Ah, muito obrigada. Oi, Glauco. Estou fazendo compras para minha mãe. Que coisa. Eu gosto de todos no vilarejo, exceto o Kai. Ele vem durante o verão. Enriquei todo mundo e depois vão embora. Vamos ver, ó. Aqui ficam as... No verão. O grama tem todo mês. Temos tomate, milho e cebola. Vamos ver o que está custando aqui o tomate. 200. Tenho certeza. 300. Nossa, tá bem carinho esses do verão, hein. Por enquanto eu acho que vou ficar sem comprar. 150. Vou comprar uma. Beleza. Pessoal, olha isso aqui. Esse aqui é o nosso sonho, ó. Esse aqui é o nosso sonho. 5 mil. Logo a gente vai comprar ela. Ih, ela já vai ter treta, ó. A Pupura é uma garota legal. Você está certo. E se você sabe disso, deveria deixar em paz. Aí a Pupura sai. Qual o problema, Rick? Por que você está falando tão alto? Ah, oi Kai. Algo errado? Entre. Bem, seu irmão não me quer aqui. Isso é verdade, Rick? Pupura, ouça o seu irmão. Ah, eu te odeio, Rick. Kai, entre, por favor. Não, obrigado. Eu só passei para dar um oi. Ok, até mais, Kai. O cara é meio exibidão também, né. Vamos falar assim. Vamos ser bem honestos. Ah, ele perdeu dessa vez. Que maus modus. Ah, para sair, não está funcionando. Agora, para mim comprar, não está. Deixa eu ver. Se é por causa da cutscene. Vou juntar aqui. É, eu acho que quarta-feira não é um bom dia mesmo para comprar. Abril. Então, deixa eu ver como que eu vou fazer. Porque eu não posso gastar muito. Eu acho que não tem muito também. Vou comprar... Trinta unidades. Trinta unidades. Trinta unidades. Trinta unidades. Trinta unidades. Vamos ver se aparece o vendedor ambulante. Trinta unidades. Trinta unidades. Trinta unidades. assim logo que a gente saia de casa na hora de acordar eu acho que eu vou dar uma chegada lá porque ele fica depois da uma se não me engano lá no IN o que que eu vou fazer eu vou no IN eu vou pular aqui rapidão tá bom pessoal pra vocês não ficarem vendo eu indo e voltando mais uma putz deixe-me em paz ah você ouviu aquilo o pai me disse que eu devia me apressar e me casar mas não consigo nem pensar nisso você consegue me imaginar casando sério eu imagino sério mas eu tenho que voltar ao trabalho agora mas obrigado tchau vergonhinha vamos ver se o tiozinho tá ali ali aí pessoal esse aqui ó esse é o rei do abacaxi bem-vindo bem-vindo eu venho comprar alguma coisa tenho aqui todas as sementes que o supermercado não tem ele é tipo chinês tá ligado mano essa aqui é a melhor melhor semente do jogo pessoal mano você comprou isso aqui você vai ficar rico quanto mais a gente conseguir comprar melhor se eu não me engano era mil ou mil e quinhentos não lembro posso ser enganado obrigado obrigado sua mochila está cheia pra onde eu vou comprar é um mistério doidão mas se você for pra casa a senhora encontrará a compra no seu baú de ferramentas não há nenhum truque secreto meio chinês tá bom muito obrigado eu melhorar sua compra vamos ver aqui o que mais tem pimentão quanto custa 150 mais barato dá pra comprar um temos repolho ali em cima vamos ver quanto custa 500 aí isso é mais caro e ali são flores pessoal por isso a gente tem umas flores aqui cadê ela quer que ela foqueia pro trabalho mas ela entrou ela não tá aqui ó obrigada olá bem vindo por favor fique à vontade obrigada e essa aqui a gente vai levar lá para o mar o estuco é ele que é o estuco é a menina a menina é autônoma oi Glauco você está fazendo alguma coisa na minha casa? não a ele me disse para não ir a nenhum lugar longe sozinho tá certo eu sou uma criança eu tenho que ficar perto dos mais velhos opa ah olá Glauco eu venho lendo um livro? sim e agora? é aqui sim eu tento ler todos os dias mas ainda não todos os livros que estão aqui eu sei tudo sobre os livros que meu pai escreveu porque ele me contou tudo a respeito deles e eu não quero aceitar e aí sai beleza sai ué? 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 este vilarejo parece uma terra de um conto de fadas e aqui é mesmo né? bem da hora bem top o vilarejinho pensou pessoal morar num vilarejinho tranquilo assim? que só tivesse um mercado, um barzinho muitas árvores, flores, vinho para vocês tomarem vai ser bem da hora né? já vamos plantar nesses abacate que quiser esse aqui põe aqui? ah tá verdade esse aqui eu vou pôr aqui olha agora hein pessoal que a gente tem nosso Master Mega olha agora hein pessoal ele fica vermelhinho olha já era ali como eu vi pela orelha olha olha lá eu vejo nele aí eu taco nossa nossa não lembro se eu escondei o cavalo acho que já é vamos lá na mina né? vamos ver se a gente consegue fazer um pouquinho mais de dinheiro vocês não estão entendendo como que o verão é bom se eu não me engano demoram 15 dias para nascer o nosso abacaxis não dá para ter duas vezes pessoal bem acho que eu já consegui uma vez mas eu tinha que ter já a planta né? tinha que ter a semente um dia antes acho não sei uma coisa assim vamos lá eu vou pegar os produtos que estão na caixa pega aí já paguei isso deu muito 1730 já dá para a gente comprar mais um né? mas vamos deixar para ir daqui 2 dias lá porque aí a gente já vai ter mais dinheiro e já compra tudo de uma vez vamos ver se eu estava certo sobre o negócio da bolinha hein? eu achava que era no dia 3 vai acontecer mesmo é o verão eu acho que vai ser difícil chover vamos pegar o cachorro vamos deixar ele lá fora apesar que aqui é mais fácil né? se deixar ele lá fora depois tem que ficar chovendo é eu tinha uma vez com as bolinhas é é pessoal vocês lembra aquele tempo que eu ficava aqui desperdiçando para regar a gente está melhorando a gente está ficando melhor por isso que era importante juntar dinheiro e fazer logo o regador para não ficar enrolando tá vendo pessoal? aí ó um monte de plantinha eu reguei em 4 kits ae ae cresce e cresce é sexta-feira eu gravando o vídeo para vocês hein? olha só vamos ver bom não tem muito o que fazer aqui é mina é mina velho vou dar uma acelerada para vocês tá? opa concílio? nossa Kai você parece estar aflito qual é o problema? e aí galera? o que a gente faz? coloca a vida amorosa coloca a fazenda vamos por vida amorosa vamos por vida amorosa vamos por vida amorosa você está apaixonado eu posso te dar ouvido se quiser ela fica com o coração roxo cara caramba caramba sem querer querendo ela fica com o coração roxo que louco agora a gente tem 3 garotas com o coração roxo na minha época eu pegava uma só e só investindo nela nunca fiquei com duas aqui já hoje né? tô grandão já ficamos já temos duas e agora conseguimos a terceira de coração roxo que da hora mano agora eu quero bater recorde eu vou ter a 5 com o coração pelo menos roxo né? pô melhor ainda mais do que roxo né pessoal eu não sei qual que é a outra coisa que é amarelo não lembro será amarelo lá acho que sei lá mas eu quero pô que da hora mano nossa eu nunca mesmo tinha um monte de menino é tudo preto ainda amare acho que dois eu tinha duas meninas eu tinha eu tinha agora 3 nossa essa é nova pra mim a idade vai passando né? experiência né? eita podia ter descido né? oi oi ver se eu consigo aqui pegar flores isso vai dar tempo elas vêm 8 e meia 8 e 30 provavelmente 9 horas elas vão embora oi obrigada por enquanto a gente só ta focando em duas tá pessoal? a mari e a enna a karen foi um machado né? depois quem sabe mais pra gente a gente foca em outros vamos tentar deixar essas duas aí com o coração mais mais coloridinho ó pessoal o dia é esse então finalizou por aí amanhã eu volto amanhã vai ser um outro vídeo então esse aqui eu to finalizando era só pra gente poder iniciar o verão né? não sei se ficou tão bom o vídeo acho que talvez não teve muito né? a gente perdeu lá a corrida de natação a gente só comprou aí iniciou e comprou as nossas queridas sementes de abacaxi mas enfim logo vocês vão gostar tá bom? então aguardem o próximo vídeo fiquem com Deus um ótimo dia uma ótima noite pra vocês que estão assistindo aí e esse é o puta canal tchau tchau tchau